Love Letters que vai chegando E coloca-se tudo pronto para a partida, é o terceiro páreo, todas colocadas, vamos ao pulo de partida Atenção, foi dada a partida para o terceiro páreo, larga foi bom E Ox pela linha 1 vai livrando cabeça de vantagem lá por fora Minha Lua tomou a segunda, Pepsi Queen em terceiro, Love Letters em quarto Olympic Holly aparece em quinto lá por fora, Golden Windy em sexto, Quanta Fé em sétimo Em oitava, a Gatabela, da primeira para a segunda, metade da reta oposta, a ponteira é Ox, mantém um corpo escasso de vantagem Minha Lua em segundo, Pepsi Queen aparece em terceiro, em quarto, Olympic Holly Na quinta, a colocação, Golden Windy, Love Letters em sexto, Quanta Fé em sétimo Em oitava, a competidora Gatabela entram pela grande curva e a Ox segue ensinando o caminho Mantém um corpo inteiro, Minha Lua em segundo, um corpo e meio, Pepsi Queen aparece em terceiro, Olympic Holly Em quarto, Golden Windy passou para quinto, Love Letters em sexto, Quanta Fé em sétimo Gatabela em oitavo, agora da primeira para a segunda, metade da grande curva e a ponteira é Ox Mantém um corpo escasso, Minha Lua em segundo, Pepsi Queen por dentro aparece em terceiro Vão se aproximando da curva de chegada, cabeça e pescoço Olympic Holly em quarto A Ox tem a ponta, um corpo inteiro, um de luz, contorna a curva de chegada e entram pela reta final A cara branca, Minha Lua avança por fora e tendo da primeira, Ox tem a ponta Mantém meio corpo, não tem mais nada, Minha Lua botou do lado e vai dominando Vai sacando cabeça e pescoço Olympic Holly mais, Golden Windy cá por fora Pisaram a seta dos quatro centros do vencedor, Minha Lua tem cabeça e pescoço Golden Windy avança cá por fora e juntinhas, pausa, Pepsi Queen Na ponta, Minha Lua mantém cabeça, pescoço, meio corpo, um corpo inteiro, Pepsi Queen Tentando melhorar, vem junto com Golden Windy, Golden Windy avança por fora Na ponta, Minha Lua mantém cabeça, pescoço, Golden Windy avança por fora e tendo da primeira, Minha Lua É a ponteira, mantém cabeça e pescoço de vantagem, avança Golden Windy por fora Minha Lua e Golden Windy, cabeça a cabeça, cruzam a faz de Avenal Anunciamos vitória para Minha Lua, número três lá por dentro, deixando Golden Windy na segunda coligação Depois, Pepsi Queen, até as demais, vamos aguardar o placar